e agora eu vou tirar o mel né vocês estão vendo aqui essa caixinha aqui é o mel é mais em cima dessas caixinhas aqui esse dá certo esse aqui é o fi é muita gente gosta de comer um fi azedo que tem uma história de um fi azedo eu não sei esse fi azedo é bom que eu nunca comi mas a minha sogra adora um fi azedo é muito bom a gente tirar esse tipo de abeia agora porque ela tem muito sabor a verão assim tem muito sabor a vamos ver que vai ser que ah e agora eu queria que essa aconteça mas aconteceu ok E aí E aí E aí E aí E aí é lindo 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 é é muito gostoso E aí pra vocês verem aqui não adianta eu mexer pra cá que aqui não vai ter mel aqui já tem um si que pena que não posso mais fazer nada que aqui é as hormigas come os macacos vem como são essas coisas que eu mato né que faz parte da natureza da natureza e esse alimento dessas coisas aqui aqui é o é o filho e eu não sei explicar o fio azeite que eu falei ainda agora mas vamos lá agora agora eu vou sair daqui vou tampar as outras abelhas italiana e aí e aí e aí